salve rapaziada começando mais um vídeo aqui nesse canal jose ramalho vlogs e antes de começar o vídeo vai aí embaixo nesse botão nesse nesse nome inscreva-se e se inscreva caso você não seja inscrito ativa o sininho que é para não perder os próximos vídeos e se quiser também deixar perguntas pra mim lá no facebook o facebook está aí embaixo na descrição vão lá e façam perguntas lá que eu vou estar respondendo aqui no meu canal e como prometi a parte 2 do respondendo as perguntas é mas chega de enrolação e vamos para o vídeo roda a vinheta papai carlos emanuel está perguntando qual foi a maior maldade que você fez com um dos seus irmãos irmão seu mas não é burro mas não foi a maior maldade que você fez com um irmão seu manda um salve lá mano salve carlos carlos eu acho que a maior maldade que eu fiz a vizinha foi com o rodrigo a gente era criança foi para uma festa de festa das crianças não tem aí tem quebra-panela não sei se todo mundo conhece como quebra-panela mas é um negócio pode ser de barra não sei o que for de pendurada assim com cheio de bombom dentro aí pega eles botam a venda na gente só que eu tava vendo por baixo não tem assim que eu tinha o olho e o rodrigo do pé para frente para frente escuta minha voz a filha da peste só gritando no meu ouvido aí pegou eu peguei o pau assim foi ao piquetar na hora que eu vim passando parecia aquele vídeo aí ó na hora que eu vim passando eu conheci eu dei toda a força o pau só na cabeça dele eu não sei como eu não matei eu tô descontado porque eu entrei quando era mais novo acabava comigo acho que dá para ver tem tem isso aqui ó eu tentei por um corte aqui eu abri isso aqui quando era pequeno o rodrigo tinha um cano lá assim uns óculosão tinha uma roela de ferro desse tamanho aí o filho da peste olhou olhou para mim e disse aí deixei e aí ramalho olha aí pro olha aí no cano pra tu ver um negócio bonito que vai sair eu trouxa aí fui fechei o olho assim fiquei esperando e jogou arruelinha por cima do cano o arruela veio só aqui ó torou isso aqui no meio e o filho da raparinha ainda ficou achando graça aí aí que sonhozão aqui Maria Eduarda com quantos anos perdeu o seu bebê perdi ainda não rapaz eu sou virgem rapaz acredita ou não eu perdi com 19 anos viu bicho mas também porque o moleque é bonito certo eu tenho 19 anos Maria Eduarda essa resposta Diogo aparecido é que ela desaparecida ele de hoje apareceu aí você tem quantos anos 22 Guilherme Wendel Silva lá vai Se o Pinóquio fala que o nariz dele vai crescer, sendo verdade, o nariz dele vai crescer ou não? Mão de salto. Caraca, velho. Acho que vai. Não. Sei não. Pinolega burro, macho. Eu não sei não, não vou mentir. Acho que vai crescer. Ele tá mudando. Michel Guinness. O que você faria se você passasse 24 horas no corpo de alguém do mesmo sexo oposto? Do mesmo sexo? Ah, velho, que é a mesma coisa? Eu passaria o dia assim, olhando no espelho peladão, assim, sabe? Uh, papai. Rapaz. Seria massa, velho. Tá bem massa. Massa pra gente... Fudei até o talo. Ué, ué, ué. Matheus Souza. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro foi o... a galinha... ou... o ovo. Que eu assisti até no canal, você sabia? É sério, é... Quem nasceu primeiro foi o ovo. Do nada surgiu um ovo. Já tem os dinossauros, não era antes. Aí foi tendo a evolução e tal, não sei o que, só mais consegue. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Tali Souza. Se a metade de uma paçoca custa 50 centavos, quanto é a paçoca toda? Vai dar, viado. Vai, pá, vai te lascar, filha da puta. Jorginho Santos. Ele pergunta... Você gosta de andar de jumento? Manda um salve. Salve, Jorginho. Rapaz, não gostei não, porque... Eu me lembro de uma vez, eu vim de Cachoeira a Arizona ali. Posterizão, fica pra lá. É bem uns 10 quilômetros... Não, mentira. É 7, 6 por aí. Uma desgraça de um fomento, sem nada. Só com uma bichiga do saco. E a roxa, e o povo, tudo... Na hora que eu passava, os caras... E o povo, perdoa não. Os caras queriam tirar a foto comigo. Daí em cima dos fomentos, vocês vão tirar aí. Eu deixei daqui, você sabe que é bom, né? Passando nas calas. Não gosto de novo, bicho. Da lá do nosso, corta do caralho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, tá bom. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho, que é pra não perder os próximos vídeos. Então, valeu, papai.